Apresentar esse time aqui pra vocês Bandolim e direção musical Afonso Machado Botafoguense Cavaquinho, Alvinegro Alexandre Paiva Violão, Alvinegro Thiago Machado Bateria e percussão Vascaíno Diego Zangado Torcida tá aí, rapaz Flauta, Vascaíno José Maria Braga No baixo, Vascaíno Zé Luiz Maia Tá 3x3, né? E eis que chega no violão, Botafoguense Luiz Otávio Braga Valeu, pessoal! Com vocês, Galo Preto e Luiz Otávio Braga Tchau! 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 Amém. Amém.